Vamos olhar outro aqui, vamos olhar outro aqui, como resolver o Concorde usando o IA. Eu não vim desse vídeo, não vim desse vídeo, mas eu vi pela thumb que parece que vai me deixar de pau duro, então acho que vai ser um bom conteúdo, vamos lá. Ó, os caras utilizaram, os caras utilizaram inteligência artificial pra fazer personagens melhores no Concorde. Olha só, essa geladeira, essa geladeira duplex ou um robozão aqui parrudo que parece um robozão punk de verdade que dá medo? Fala Dax, bom dia Drezão, cheguei agora, fala Dax, obrigado pelos 49 meses aí irmão. Ó o robozão aí. Pô, olha essa mina, cara essa mina tem um layout muito ruim cara, essa mina tem um layout muito ruim. Eu falei pra vocês porque o layout dela é ruim, eu nunca escolheria um personagem que tem a cabeça grande desse jeito. Olha o hitbox dessa cabeça aqui, cara, é maior que o torso dela, tá ligado? Não, eu nunca jogaria com um personagem desse. Talvez com uma mina gostosa dessa aqui, talvez já... Aí já, aí já, mano, aí esqueceu o hitbox, né? Ficou de pau duro e esquece o hitbox, né? Quando o sangue sai do cérebro e vai pro pau, a gente esquece das coisas, né? A gente esquece da razão. Olha aí, vamos ver. Pô, vou tirar essa música que deve ser música com direitos autorais. Ó, em vez de tu pegar uma mina que parece uma geladeira duplex, tá ligado? Que tem um bicho, eu chamo de bichigão. Sabe quando a barriga da mina começa aqui em cima, assim, e ela... Eu chamo de bichigão, a mina tem um bichigão, tá ligado? Eu sei que não é a bichiga, eu sei que não é, cara, mas eu chamo de bichigão. Eu chamo desde criança, assim. A mina tem um bichigão. Eu lembro até hoje quando eu falei quando era criança, isso. Pô, a vizinha ali tem um bichigão e a família começou a dar risada. Olha só, se fosse esse cara aqui. Olha só, o hitbox é grande, o cara é grandão, entendeu? E, cara, olha só, qual o pronome dele? Eludelo, Diludelo. Dá uma olhada aí. Vamos ver, quais os outros personagens? Cara, esse personagem... Cara, meu Deus do céu, cara. Meu, cara, quem é que vai jogar com um personagem que tem um pote de topware na cabeça, irmão? Quem iria jogar com um personagem que tem um pote de topware na cabeça, cara? É muito feio, é muito feio. É ridículo esse layout. A pessoa que fez... O Alexandre de Moraes, se fosse do Brasil, o Alexandre de Moraes tinha que ir atrás da pessoa que fez. Tinha que ir atrás da pessoa que fez. Ó, nós tínhamos que fazer aqui aquele caso rico. Quem fez, quem autorizou, quem desenhou, quem modelou. Todas as pessoas envolvidas em todos os níveis deveriam de ser levadas pra praça pública. Né? Pro pessoal jogar ovo e pedra. Aí o pessoal arrumou, ó. Pessoal, olha esse layout aqui, cara. Esse layout e tal não tá melhor. Ainda é uma mulher que pode ter o gênero que vocês quiserem com um capacete que agora parece um capacete, um proper helmet, né? Um capacete apropriado. Ainda tem um jetpack. Ainda tem um jetpack. E funciona. E deixa os insaluzão de pau duro. E aí? Qual dos dois vai vender mais? Qual dos dois vai vender mais? Ah, Dere, mas a sexualização... Precisamos, sim, da sexualização nos jogos. Os jogos não... Ah, Dere, mas eu acho que a sexualização dos jogos é errada. Então não compre jogos. Vá ler um livro. Vá ler um livro. Porra. Deixa eu... Eu posso jogar meu joguinho de pau duro ou não? Olha essa velha. Porra, essa velha aqui, cara. Se eu der um soco nela... Se essa velha... Cara, sabe qual é o maior inimigo dessa velha aqui, cara? A oxoporose. Um degrau. Um degrau... Um degrau que tem um centímetro a mais ou a menos. Mata essa velha na hora. E olha essa velha aqui. Essa velha aqui tá gostosa, não tá? Não por ela simplesmente estar gostosa. Mas é uma velha bem bacana. Porra. Essa velha aqui é uma velha... Olha o layout. Olha o layout da direita e olha o layout da esquerda. Dá pra comer essa velha? Cara, que dá. Aquela nem tá tão velha. Né? Olha que massa aqui, cara. Olha que massa aqui. A gente tem uma mulher fantasiada aqui, maquiada igual um palhaço. A gente tem aqui uma mulher maquiada igual um palhaço. E aqui a gente tem uma mulher ainda maquiada. Mas me parece que tá com uma maquiagem de guerra. Não sei. Talvez será que o André vende errado as coisas. Né? E ainda, ó. Ainda é uma mulher forte pra caralho. Com biotipo de ombros largos. Eu chamo de homem. Mas é uma mulher com biotipo grande. E ficou legal pra caralho. Ó. Mas aqui, André, tem uma Vulcan giratória. Seis canos. E aqui só tem três canos. Né? Ficou muito mais legal, cara. Olha aqui. Essa mina eu achei meio sem graça também o layout dela. Mas particularmente não vi muito problema no layout. Assim, é só um layout meio sem graça, né? É um layout meio sem graça e tal. Ó, aqui ficou obviamente melhor e tal. Mais sexualizado. Mostrando um pouco de pele, né? Dependendo do país, já ia arremessá-la de cima do prédio. Ou jogar ácido na cara dela. Ou mutilagem na Itália dela, né? Dependendo de qual livro que eles seguem, né? Olha aqui. Vamos ver. Essa menina aqui é só uma extraterrestre feia, né? É só uma extraterrestre feia, né? Não sei, sabe? É que é meio esquisito. É meio esquisito pra gente. Tipo assim, porra. Tem uns caras com armadura. Tem um robô de metal. Tem uma mulher com armadura. E tem uma mina de camiseta. Não me parece que teve um balanceamento bom na lore desse jogo, tá ligado? Mas tudo bem. Aqui só botaram uma Elfa Verde. Elfa Verde com disforia de gênero. Olha lá. Olha aqui. Pô, esse negão aqui parece muito... Muita gente fez ligação com o Seer do Apex Legends, né? Mas olha só. Por que não pode ser um negão másculo, né? Por que não pode ser um negão aí com peitoral trincadaço? Não, tem que ser um cara ali meio... O que ele tem aqui no Nudo? Ele tem uma... O que porra é essa, tá ligado? Me parece que o layout dos personagens... Parece que as coisas não combinam. Parece que eles pegaram assets grátis da Unity Store. E começaram a grudar, assim. Sabe quando tu tá aprendendo a modelar jogos? Tu tá aprendendo... O primeiro bonequinho que tu vai fazer lá na Unity... Tu começa a mexer, assim, nos assets... E tu buga algumas coisas. Porra, aqui eu tinha botado um liquidificador e atravessou o peito do cara e ficou uma ponta pra fora. Parece que é isso, cara. Tá ligado? É um negócio... Aqui parece que as coisas fazem um pouco mais de sentido. Olha só. Ele tem uma certa armadura no ombro. Isso aqui parece um peitoral com armadura. Me parece uma coisa não apenas mais legal. Mas assim que eu falei das mulheres que são mais gostosas... Esse negão aqui não tá gostoso? Esse negão aqui, másculo... Tu quer jogar com o negão afeminado ou tu quer jogar com o negão másculo? Tá ligado? No Apex eles compensaram, né? Tem o Seer, que é um negão meio afeminado lá. Só que ele tem uns poder fodidos. Aí compensa, entendeu? Aí compensa. Aí quando o pessoal joga de Seer, ninguém reclama. Quando tem o Seer no teu grupo, ninguém reclama, né? Olha só. Aqui a gente tem um robô transgênero também. A gente tem um robô transgênero com um layout estranho, né? Com aquela... Como é que é aqueles casaquinhos com ombreira, né? Da década de 70 e 80, né? E aqui tem ainda um casaquinho, mas tem uns peitão do caralho. Então é melhor. Que podia ser um robô, né? Tudo bem. Aqui é uma androide, André. É uma androide. É uma androide. Kips, o nome desse personagem, hein? Olha só. Olha a diferença. Olha a diferença. Diz pra mim. Diz pra mim. Tu vê esses dois personagens na tela de seleção. E tu viu... E olha o trabalho que eles fizeram. Porque tu lembra quando a gente fez o react do trailer do Concord? Diz que esse personagem não tem gênero definido. Ele ainda não se decidiu. Tá ligado? Tá naquele caminho, né? E olha aqui. É um homem ou uma mulher? Os traços são masculinos, mas tem peito, então talvez é feminino. Sacou qual é que era? É uma coisa meio andrógina. É uma coisa meio assim, na dúvida. Só que não é uma coisa de mau gosto como esse aqui. Não me parece uma coisa que... Sabe? O layout do personagem não é um... Botar os dois. André, nunca vi jogo nenhum. Qual que tu achou mais legal? Se eu pedir para as minhas filhas qual que achou mais legal, elas vão falar que vai ser esse monstro gigantesco aqui, cara. Será que eu chamo as minhas filhas para fazer isso aí? Caraca! Dá uma olhada. Dá uma olhada. Eu jogaria com esse orc, hein? De dia e de noite, Andréia. É benino ou benina? Olha, dá uma olhada aqui. Eu jogaria com esse orc, né? Esse orc bufadão aí, irmão. Dá uma olhada. Aqui é um cara com colete grande demais só para aumentar o hitbox no peito. Vamos ver isso. É, vamos ver. Vamos continuar olhando aqui, então. A gente tem essa mulher aqui agora, né? Que tinha esse layout aqui meio estranho. E olha como ficou o layout aqui, cara. Esse layout aqui, eu vou dizer para vocês, hein? Esse layout aqui, ao meu ver, uma virilha torneada, né? A gente consegue ver várias coisas aí que eu não sei se era para a gente estar vendo. E ficou bem legal, cara. Eu acho que esse layout aqui para... Assim, ao meu ver, ao meu ver, né? Ficou bem legal, né? Esse layout aqui, né? Ficou bem legal. Cara, esse personagem aqui eu não vi tanto problema nele. É um layout de um alienígena esquisito. Aqui fizeram um orc grandão com creitos e não sei o que lá, né? É dentro? É dentro. É dentro que lá é. É, aqui talvez ficou com uma proporção melhor. Aqui é uma geladeira quadrada, né? Uma geladeira retangular, né? Mas tudo bem. Eu não vi tanto problema nesse personagem. Teve alguns personagens que eu não vi tanto problema. Esse personagem aqui, o que eu vi de problema nele foi esse colete aqui, cara. De jogar paintball, sei lá, sabe? Esse colete parece que ele... Novamente, nós temos personagens com armaduras de metal. E nós temos personagens com uma tampa de vaso no pescoço, tá ligado? Não sei, cara. Parece que não teve uma... Parece que é só assim. Ah, cada um cria um personagem e foda-se. Não teve uma reunião falando, olha, eles moram nesse universo. Precisa ter uma... Ou os caras são tudo fortão ou mais fraquinhos ou não sei o que. Precisa ter uma coisa que faz mais uma conexão, né? Mas esse personagem aqui é bem... Eu acho que é uma tampa de vaso aqui no ombro dele, né? Esse aqui ficou bacana. Ficou bem bacana. Olha essa mina aqui. Essa mina aqui... Eu não sei, cara, o que achar do layout original dela. Todo jogo agora tem uma Michonne, né? O pessoal falou que todo jogo tem uma Michonne, né? Então eu não sei, cara... Se seria uma roupa de sniper... Eu comia do Zunemo. Esse é o padrão, né? Se ficou bom ou não. Eu comia ou não. Mas esse aqui ficou mais bonito, né? Esse aqui nitidamente ficou melhor, né? Eu gostei do cabelo dela. Parece a Kerrigan do StarCraft, cara. Gostei, sabe? É uma mistura de Kerrigan com a Nova, né? A Nova tem aquela sniper do StarCraft 2. E com esses dreads aqui, parece a Kerrigan, né? Então misturou Kerrigan com a Nova. Ficou muito legal, meu ver. Esse layout aqui, né? Aqui ficou... É a Michonne, né? A Michonne do The Walking Pimps. Tem mais ainda? The End. Muito bom, cara. Muito bom esse vídeo aqui, cara. E o que vocês acharam aí do layout desses personagens, né? Teve um ali que foi o que eu mais gostei, né? Teve um ali que foi o que eu mais gostei. Que quem olhou na live viu o que eu fiz. E você que olhou no YouTube não viu o que eu fiz com aquele layout ali, né? Porque o André que edita os vídeos é muito mais inteligente, né? Do que o André que faz as lives.